Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um Podcast da Família. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos estar falando hoje sobre sexo no casamento, sexualidade à luz da Bíblia e como é importante esse assunto ser tratado dentro da igreja, dentro da família. Você não pode perder. Se você não deu um like aqui ainda, dá um like. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E ó, um conselho, fica até o final porque muitas dúvidas vão ser tiradas hoje. E depois você compartilhe o link desse bate-papo aqui com as pessoas que você ama e você quer bem, ok? Porque o podcast hoje vai ser muito especial. Ariane, obrigado por ter vindo mais uma vez participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Estou com o meu coração muito feliz porque, como eu sempre digo, é um assunto importante, é um assunto relevante, é um assunto que cura. É um assunto também, né, que gera uma prevenção. O que é realmente revelado, é quebrado, o que é falado entre família gera essa conexão. E o senhor que é um referencial, né, que há mais de 30 anos foi abrindo esse assunto dentro das igrejas, trazendo ali esclarecimento bíblico, né, acerca da sexualidade. Eu acho que esse papo, eu tenho certeza que esse papo vai acrescentar muito às nossas vidas e às vidas de todas as famílias que vamos ouvir. Com certeza. A Ariane, pra quem não sabe, ela é sexóloga. E ela tem várias formações nessa área. E por isso, ela construiu uma autoridade, não só na internet, mas num ambiente clínico, porque ela atende muitos e muitos casais no dia a dia e dá palestra e tem sido uma bênção. Qual a importância deste assunto ser tratado dentro da igreja? Então, em primeiro lugar, por ter sido algo criado por Deus. Quando nós entendemos que o nosso pai, ele é um pai que criou o cabelo, a mão, a perna, e ele criou órgãos genitais, ele criou terminações nervosas, um corpo que responde a estímulos, um corpo que sente prazer. Quando nós entendemos e reconhecemos que o nosso pai é um criador perfeito, nos criou com perfeição, nós reconhecemos que este é um assunto importante a ser falado. Eu penso que tudo que não é conversado, tudo que não tem limites, uma empresa que não tem limites, que não tem regras, um lugar que não tem chave na porta, está tudo solto, todo mundo entra e sai, não tem nada organizado. E as coisas, os assuntos sexuais dentro da igreja, na família, são assuntos que precisam ser falados da maneira correta, impondo limites, organizando, esclarecendo, porque é onde há dúvida, há dor. Na maioria das vezes, a gente não pode generalizar, mas eu percebo até, inclusive, nas falas do senhor, que eu aprendo muito com o senhor, enfim, nós percebemos que quando não é falado, as coisas ficam soltas, tudo frouxo, assim, desajustado, e é algo que precisa ser dito até para que a igreja, para que as ovelhas, a família, o filho, o pai, a mãe, o avô, a avó, saibam lidar com as dificuldades. Por exemplo, quando um pai pega uma criança de 3, 5 anos, mexendo no genital, quando a criança mexe nesse genital, quando a criança começa a se estimular, é uma criança, ela não tem repertório sexual, mas o adulto com a visão sexual, ele vai lá e às vezes corrige da maneira errada. Tem que ser corrigido, tem que ser orientado, sim, mas quando não se fala isso dentro da igreja, quando não se fala, não se tem uma orientação clara sobre isso, no ambiente familiar, a mãe, o pai, eles não estão preparados para lidar com essas cenas. Você acha que a grande dificuldade de muitos casais hoje de se ajustarem sexualmente tem a ver com a maneira errada como foram educados ou por não terem sido educados em casa? Professor Josuel, eu acredito que os dois. Tem a ver muito com a cultura, com a forma que foi criado, mas os dois têm muita relevância, porque a gente lidar com dois tipos de ambiente normalmente. Existem vários. Vou citar dois diante do que o senhor me falou. Aquela pessoa que não foi educada sexualmente, ou seja, o assunto sexual nunca aconteceu, de repente ela se casa, foi criada na igreja, mas se casa e se depara com iniciar uma vida sexual sem nenhum tipo de instrução. Então, aquela pessoa está perdida, sem rumo, a pouca informação que tem, infelizmente, foi informações que às vezes chegaram através do mundo mesmo, enfim, da internet. E tem a pessoa que foi educada de forma errada, extremamente oprimida, corrigida de forma errada, exposta muitas vezes a correções com agressividades, agressividades físicas, agressividades verbais. Então, por exemplo, um pai que pega uma cena de um adolescente se masturbando, e o pai oprime, corrige, às vezes bate, às vezes põe para a igreja inteira, às vezes começa com uma situação de orar na cabeça do menino, repreendendo o demônio, como eu já ouvi várias coisas. A criança fica assustada. Isso pode gerar um bloqueio na sexualidade daquele indivíduo. Então, tem vários fatores. Eu acho que hoje, para a honra e glória de Jesus, usando a sua vida, usando a vida de várias pessoas, a sexualidade tem sido mais esclarecida na igreja, nos ambientes familiares. Falta muito, mas nós já estamos alguns passos à frente do que era há 30 anos atrás. E eu acredito que o falar e o esclarecer, isso é como uma prevenção. Eu costumo fazer uma analogia muito engraçada. É como uma injeção. A gente toma uma vacina e dói. Uma antitetânica, por exemplo, você vai sentir a dor. Então, o assunto do sexo constrange, às vezes. Vai gerar uma vergonha. Ai, Deus, como assim? Um incômodo. Mas depois, a pessoa está imunizada. No mínimo, ela está sendo tratada, está sendo imunizada. Então, eu acho que sim. O adulto hoje, ele sofre, alguns, uma sexualidade mal resolvida, não tendo prazer, não se intrigando, não sabendo lidar com uma disfunção, pelo simples fato de não ter a informação, ou de ter tido a informação errada. Errada, exatamente. E aí, os pais precisam entender isso, né? Por exemplo, os meus filhos, tanto o Pedro, que está aqui com a gente, quanto o Douglas, quanto a Letícia, eles ouviram no ambiente da nossa casa, certo? Sobre sexo e sexualidade. Eu conversei com o Pedro, conversei com o Douglas, a Rose conversou com a Letícia. Então, quando eles se casaram, eles tinham a informação correta. E aí, eles não tiveram os problemas que muitos tiveram. E aí, os pais precisam buscar conhecer um pouco pra poder responder as perguntas dos filhos. Eu me lembro que eu ajudei uma mulher que tinha muita, uma jovem senhora, dificuldade na relação sexual, porque a mãe dela, sendo frustrada sexualmente, plantou na mente dela uma mentira que se tornou uma verdade. E aí, impedia que ela fosse realmente feliz na área sexual. Mas agora, qual é a maior dificuldade das mulheres? Você atende muitos casais lá na sua clínica e hoje online também. Qual é a maior dificuldade das mulheres em relação aos maridos quando se fala de desajuste sexual? Então, hoje, uma demanda muito grande que a gente tem em ambiente clínico é o desejo hipoativo, falta de desejo sexual, falta de vontade de ir pro momento de intimidade. Existem vários fatores que levam a esse ambiente de desajuste sexual, de baixa de libido, de não ter orgasmo, de não ter prazer, de não ter lubrificação. A gente sempre coloca, pastor, que a sexualidade de um indivíduo é como se fosse uma mesa. Ela precisa de ter os quatro pés em equilíbrio, em sintonia. Então, o primeiro pé é o ambiente emocional. O que eu penso sobre sexo? Como eu vejo o ambiente sexual? O que eu tenho construído ali? Então, a mente. A gente chama de memória afetiva sexual. Esse é o primeiro pezinho da mesa. Interessante. O segundo pé da mesa é a saúde física. Então, essa mulher ou esse homem que tem alguma disfunção, o intestino funciona, bebe água, dorme bem. Como que está a vitamina B? Vitamina B12, vitamina D, testosterona, contam os hormônios. E isso é muito sério. Depois, o outro pé é a saúde íntima, saúde genital. Então, a gente envolve a saúde gênito e gênito pélvica. Então, tem que avaliar como que está a força do sualho pélvico, tem que avaliar como que está o entumecimento periano, irrigação, a saúde do órgão genital desse homem ou dessa mulher, do aparelho reprodutor, sabe? E, por fim, não menos importante, a prática. Tudo aquilo que eu não domino, eu temo. Tudo aquilo que eu não governo está extremamente desorganizado. Então, às vezes, a mulher em si, ou até o homem, não foi ensinado a gostar, a pegar, a tocar, não foi ensinado nada sobre a prática sexual em si. Infelizmente, pastor, nós não somos ensinados a fazer sexo. E as pessoas vão dizer, ah, mas o sexo é instinto. Não, o instinto, ele é muito, se a gente for viver só de instinto, nós iríamos estar na rua, sentir vontade de fazer o dois, abaixar a calça e fazer. Por que nós não fazemos as nossas necessidades na rua, na calçada do vizinho? Porque nós não vivemos por instinto. Então, o sexo, ele é aprendido como aprendemos a dirigir um carro. Você entra num carro, você tem que entender sobre retrovisor lateral, central, embreagem, e não se ensinam a fazer sexo, principalmente no meio cristão. E aí, muitos cristãos praticam o sexo pornográfico. Aquela coisa de força, pressão, velocidade, com palavras extremamente torpes, fora de um contexto sexual saudável. e acreditam que aquilo é o certo. Então, o quarto pé, a prática, saber fazer, aonde tocar, como tocar, a maneira correta. Nosso corpo tem segredos, né? Anatômicos. Nós precisamos entender. Então, quando vem esse paciente com essa demanda, tipo, não gosto, tenho nojo, não tenho vontade, não tenho desejo, não tenho lubrificação, não tenho ereção, essa é a maior demanda, a maior de todas. Então, quando vem, normalmente a gente avalia esses quatro pés. se um deles está manco, ou se os quatro estão desorganizados, ou se três, a gente vai trabalhar o realinhamento, o reajuste, dentro do ambiente clínico e pastoral também, porque querendo ou não, é uma coisa muito séria. Esses quatro pés, eles sustentam, mas o principal, que é o que recobre essa mesa, é o espiritual. Se nós não temos intimidade com o Espírito Santo, infelizmente é impossível ter uma intimidade sexual plena com o cônjuge. Interessante. É muito sério. Agora, uma outra questão muito importante também, essa é uma pergunta que sempre chega para a gente, o que você acha dessa questão do motel? É pecado, não é pecado, é errado? Como é que você responde quando se pergunta isso para você? Essa pergunta é bem recorrente para nós, né, pastor? Então, eu tenho muito o que aprender, mas eu vou expor sim o que eu penso, eu não indico e não sinto paz no ambiente de motel, não é só por questão de ter mácula no leito, é porque é um ambiente já pronto para a promiscuidade, então lá tem a bebida alcoólica, tem o filme pornô na TV, está tudo extremamente pronto para um pecado. Por que que um milagre é mais fácil de acontecer dentro da igreja, de um paralítico andar, do que na fila da lotérica? Porque os ambientes, eles têm uma atmosfera, eu realmente acredito, pastor, que onde eu pisar, o poder de Deus vai se manifestar e o diabo vai sair, eu creio no poder da palavra declarada com fé, mas o motel, ele já é um ambiente extremamente preparado para o pecado. Eu penso que se um casal chegar num hotel, quem garante que não teve homogia numa cama de um hotel? De repente teve, mas se de repente eu chego naquele hotel e eu consagro, eu acredito que é algo mais leve, entende? E não é um ambiente que foi preparado com qualquer intenção, né? Não, exato, exato, exato. Não foi preparado para aquilo, agora o motel realmente, eu também não sinto paz, e eu acho que não é o melhor lugar para um cristão, não é? Não é o melhor lugar para o cristão. Agora, é interessante que uma outra pergunta que sempre vem é, no quarto de um casal cristão, vale tudo? Isso é muito sério, tá? Porque essa pergunta, pastor, eu vivi vários conflitos com pessoas que, logo no início, há 10 anos atrás, pessoas cristãs que vinham me julgar, mas como assim? Você é uma mulher de Deus falando de sexo, por que você está estudando isso? Enfim, e nessa época, eu fiz um cursinho básico de teologia para aprender algumas coisas, e eu acabei ficando muito confusa, porque eu pensei, poxa, eu vou fazer esse curso de teologia, vou entender tudo sobre sexo na Bíblia. Eu saí mais confusa do que eu entrei, e eu procurava alguns teólogos para conversar sobre sexualidade, e eu falava, gente, mas como assim? Cada um tinha uma visão, né? E eu orei a Deus, eu fiquei em conflito comigo e com o Espírito Santo, e eu falei, Deus, me dá clara resposta sobre o que pode, o que não pode. Nessa época, eu tive um sonho, um sonho bem confuso, estranho, mas o Senhor foi se revelando. Então, aonde eu piso, quando eu recebo essa pergunta, eu falo das três peneiras. Então, as peneiras, como se fossem três filtros para coar um suco. Então, sempre que der uma vontade de fazer uma coisa na relação sexual, uma fantasia, um fetiche, passa pelas três peneiras. A primeira peneira é o comum acordo. E aí, a Bíblia traz, o versículo, como podem andar dois juntos sem estarem em comum acordo. Então, sentem e conversem. O comum acordo deve acontecer não em estado de excitação, mas em um estado de harmonia. Então, senta, às vezes está dentro do carro, indo para algum lugar, de ladinho ali, não vai ter muita vergonha porque não está olho no olho. E fala, olha, eu tenho um desejo de fazer isso ou isso. O que você acha? Então, tem que estar de acordo. E o acordo tem que acontecer antes do momento sexual. A segunda peneira para filtrar esse fetiche, essa fantasia, é o prazer para os dois. Porque se dentro de um ato sexual teve o acordo, mas vai para a relação e um tem dor, sangra, ânsia de vômito e um está sendo ferido físico ou emocionalmente, Deus não está nisso. Ambos têm que ter prazer com aquela prática, né? Ambos têm que ter prazer com aquele movimento sexual. E a terceira peneira e a última e não menos importante é a paz. O que é paz? Paz é a resposta de Deus, né? Às vezes a gente vai fazer uma oração e não vai o céu se abrir, os anjos descer, mas o Espírito Santo vai se revelar enchendo o nosso coração de paz, né? Ou tirando a nossa paz. Porque algumas coisas, não é, pastor? Às vezes a gente chega num ambiente de coração fecho, dá vontade de sair. Então é muito, muito importante sentir paz. Então eu acho que basicamente é isso. vale tudo entre quatro paredes? Pensa. Está de comum acordo? Tem prazer para os dois? Os dois sentem paz? Se passou pelas três peneiras, eu não tenho como julgar. Não é antibíblico, né? Não está... É, e sobretudo, a Bíblia diz quer comais ou bebais, façam tudo para a glória do Senhor. E essa é uma pergunta interessante. Está trazendo glória para Deus isso? Deus está sendo glorificado nisso? Eu creio que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre para a gente mesmo, né? Isso aqui está trazendo glória para Deus? Está glorificando o nome do Senhor? Não. Então eu não devo fazer. Não é verdade? Glória a Deus. Agora, existem muitas outras dúvidas, não é? Por exemplo, muitas mães perguntam qual é a idade ideal para começar a falar de sexualidade e sexo para os filhos? Então, isso é fantástico. Porque quando uma mãe se preocupa com isso, eu já fico feliz. Eu já fico em festa. Claro, claro. Porque é nós, somos nós pais que devemos levar essa informação. Esse é o assunto mais íntimo entre dois seres. Então, o assunto mais delicado e mais íntimo deve acontecer no ser familiar, no ambiente familiar, né? Então, a idade para falar de sexo com uma criança seria desde que ela nasceu e entregando as informações de acordo com que ela cresça. Não necessariamente sobre sexo, mas sobre a sexualidade em si. Porque sexo é uma coisa, mas sexualidade é muito amplo. Gente, um tocar na mão é um ato sexual. Falando de sexualidade e não de sexo homem-mulher. Então, assim, o que a gente entende comprovado cientificamente pela psicologia, por estudos relacionados ao desenvolvimento psíquico de uma criança? A criança, a partir dos seis anos de idade completos, ela já tem preparo cognitivo, mental, para aprender o que é sexo. A partir de seis anos de idade, ela já tem esse preparo. Mas vai da cultura familiar e da forma que esses pais vão falar. Como que a gente orienta? A criança está ali caminhando com três, quatro, cinco anos, a gente já tem que prevenir, levar as informações do tipo, ó, aqui é seu orgulho, íntimo. É muito legal, pastor, que os pais não usem palavrinhas bonitinhas, né? Eu fiz esse, pratiquei esse erro também como mãe, depois estudando, eu vi que era, a gente tinha que rever, mas ficar falando, ah, o seu pipi, o seu popô, não, é o pênis, é a vagina, isso é muito sério. A gente tem que educar da maneira correta. Usando as palavras corretas. Exato, pastor, para que a criança não se sinta enganada. Que quando ela vai lá para a escola, ela fala, poxa, mas eu me senti enganada, minha mãe me ensinou outro nome, outra coisa, e assim, por vários outros motivos. Então, qual é a orientação mais acertível? Vamos lá. Primeiro, a criança vai ensinando, vai educando pelo caminho, mas a criança chegou aos 6, 7 anos de idade, está no tempo de ter uma conversa mais clara com essa criança. E aí, se a criança veio perguntar para você, devolva a pergunta para ela. Fala, olha, você quer saber o que é sexo? O que você acha que é sexo, filha? Sorrindo, simpatia, acolhimento, principalmente o acolhimento. A criança precisa se sentir acolhida pelo pai, pela mãe. Não, tipo, aonde você ouviu isso? O que é que você quer saber sobre isso? Não. Acolha aquela criança com sorriso no rosto. Devolva a pergunta. Escute o que ela tem para falar. Escutar os filhos é muito importante sobre esse assunto. Escutou o que a criança tem para falar, você vai passar o seu princípio. É muito importante que você enfatize a afetividade. Como assim? O sexo na internet, ele é extremamente carnalizado. Nós entendemos, biblicamente, que o sexo é muito mais espiritual do que físico. Então, enfatiza para a criança o amor. Tipo, eu e papai, a gente se ama tanto, tanto, que a gente tem um momento que Deus preparou para a gente onde papai e mamãe ficam juntinhos. e aí, esse momento de amor, esse momento de amor se chama sexo. E é um momento para adultos, casados, entende? Transborda sobre o seu filho com amor e carinho aquilo que é real. Explicou, é muito bom, pastor José, para encerrar essa fala, que a mãe pergunte, você tem alguma dúvida a mais? Ah, não, não tem. Pode perguntar o que quiser. E aí, fecha enfatizando, filho, filha, comigo você pode falar sempre desse assunto. Comigo, não precisa ter vergonha, eu estou com você. Porque assim, você fecha ali com a criança, mais tarde, vão ensinar alguma coisa para ela, ela vai perguntar para quem? Para a mãe, para o pai. Para o pai. Exatamente. É isso. Foi muito bom essa nossa conversa, que bênção. Obrigado, Ariane, e vamos ter outros momentos assim, tá bom? Assim que o pessoal nunca se esquecer desse tempo aqui, não é? que nós estamos assim evitando o contato por causa do momento, não é? Mas olha, foi muito bom, a Ariane, ela tem um trabalho lindo que ela faz no Instagram, no Facebook, no YouTube. Qual é o seu endereço no Instagram? É o meu nome mesmo, A-R-Y-A-N-N-E. Ariane, sexóloga cristã, tem um conteúdo bem legal lá, inclusive, vocês vão ver muito o Pastor José lá. Siga lá, porque vale muito a pena. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você não deu um like, dá um like, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixa sua pergunta, sua mensagem, seu pedido de oração aqui. E olha, lembre-se de uma coisa, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. você nasceu para vencer. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. E aí Tchau.